É isso mesmo, nós estamos na cidade de Mandaguari, no Jardim Boa Vista, onde durante a noite um incêndio à residência acabou destruindo. O que sobrou foram apenas escombros. O Fernando está mostrando aqui apenas a estrutura de madeira em chamas, toda queimada é que está aqui nesse local. Lá no fundo ainda foco de incêndio e como vocês podem observar, roupas, móveis, utensílios domésticos, todos foram destruídos pelas chamas que tomaram a casa durante a noite. Segundo informações, o fogo começou em um dos cômodos da casa e se alastrou rapidamente. Quando o casal acordou, o fogo já estava alto e tiveram apenas tempo de sair da casa, levando os três filhos, sendo um casal de gêmeos e também uma criança recém-nascida. O proprietário da casa, que estava no local, falou para a gente a respeito dessa situação ocorrida durante a noite. Salvou as crianças, armaram os dois casais, mas na última hora, como saíram fora de casa, agora o restante queimou tudo, não sobrou nada. Nem o documento sequer salvou, queimou tudo. O senhor disse que quando eles acordaram o fogo estava alto já? Já estava, já tinha tomado a força da casa. Por um milagre aqui não aconteceu uma tragédia? Justamente. Por um milagre que não queimou nem as crianças. E nós viemos atrás da moradora da residência e encontramos ela de fato na casa de parentes, local onde ela está abrigada. Daniela, você durante a noite levou um susto? Levei, levei um susto. Estava dormindo, de repente acordou e estava meio quente a casa lá? Estava quente, já estava vindo para o meu quarto já. Eu peguei, levantei correndo, tirei as crianças. Só deu tempo de tirar eles e acordar meu marido também, estava dormindo, porque nem ele não viu. Pegou nos cômodos de trás e veio vindo para frente, para o meu quarto, para tudo.